Queridas amigas, queridos irmãos, boa noite para todos. É com muita alegria que estamos de volta para fazermos mais um programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. Hoje, especificamente dia 28 de abril do ano de 2015. Nós vamos fazer a nossa oração inicial para, em seguida, cumprimentar a todos. Eu os convido que nos acompanhem, entrando todos nós dentro do mundo íntimo, para orar conversando com o Senhor. Senhor da vida, com muita alegria, mais uma vez nos encontramos, reunidos em vosso nome. Pai amantíssimo, suplicamos as bênçãos para o nosso encontro. Que todos os corações, todos os lares aqui representados, todos os espíritos que comungam das nossas necessidades, que nesse momento nos encontramos suplicando a Tua presença, que possamos ser abençoados, Senhor, envolvidos, medicados, estimulados, orientados, Senhor, para continuarmos na nossa jornada evolucional. Senhor, que o nosso programa, o nosso encontro, possa estar envolvido pelas vibrações sacrossantas do Teu amor e da Tua paz. Que possamos, Senhor, juntos, sermos intuídos, inspirados, para, recolhendo os elementos que Tu há de nos oferecer, consigamos, Senhor, que possamos, Senhor, implementá-los na nossa intimidade. Que possamos chegar ao final do trabalho todos felizes e confiantes que estaremos, Senhor, por certo, sendo convidados para operacionalizar todos os elementos aqui distribuídos. que a nossa ambiência seja protegida, que os lares aqui representados possam receber a presença dos Teus emissários, para que estes possam envolver a todos os familiares, amigos, que nesse momento fazem parte dos nossos pensamentos e das nossas orações. Seja conosco, Senhor Jesus, hoje, querido amigo, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Querido companheiro da Rede Amigo Espírita, irmãos do Ideal Espírita Cristão que nos acompanham através da Rádio Brasil Espírita de Maceió, da Rede Brasil, Os nossos irmãos que nos acompanham através do site da Rede Amigo, ou mesmo da Rádio Amigo 3, através do TUNEM, os nossos amigos da FEAC Minas, que nesse momento nos acompanham através do site feac.org.br, o site da nossa instituição querida, a Casa de Kardec, aqui de Belo Horizonte, a todos vocês que se encontram na sala estudando o Espiritismo, um grande, um forte abraço nós endereçamos para todos vocês. Nesse momento, especificamente, eu abraço o Carlos Lima de Contagem, o Celso Marcos de Ponta Grossa, a Cida, lá da nossa querida São Paulo, a Cleusa, lá de Portugal, o Eduardo Machado, Ivani Maria de Caldas Minas, a Isa Conde, a Giane, lá de Uberaba, terra querida, do Triângulo, o Jorge de São Paulo, a Lília Rosendo, do Distrito Federal, o Marcel, a Marcilene, de Coronel Fabriciana, Marilac, de Barbacena, Marinalva do Rio, o nosso querido Mário de Vila Velha, Marlene, a Marlenise, Nadir de São Paulo, a Rita de Juiz de Fora, o Sérgio de Porto Alegre, a Sheila, a Angel Simplício de Bento Gonçalves, a Tânia de Vila Velha, e a nossa querida amiguinha Vanessa, lá de Avaré, São Paulo. Sem contar o nosso querido parceiro, nosso companheiro Arnaldo de Oliveira, de Santa Rita, de Sapucaí. Estamos aqui para iniciar mais um programa, Amor e Sabedoria de Emmanuel, com aquela alegria de sempre, que nos motiva para esse empreendimento, onde nós estamos caminhando para o 90º programa. Devagarzinho nós estamos caminhando, com muito carinho, com muito entusiasmo, e acima de tudo sobre as bênçãos dos nossos amigos espirituais. Vocês se recordam que, no nosso último encontro, nós refletimos um pouco, iniciando, falando da personalidade de Nestório. Nestório, que é o nosso querido Emmanuel, reencarnado 50 anos depois da sua trajetória em Roma, conforme a descrição do romance A Dois Mil Anos. Aqui, vamos encontrá-lo na condição de um escravo, filho de judeu, nascido na Grécia. E ele está sendo presenteado pelo tribuno Caio Fabrícios para a família de Elvídeo Lúcius. Na última semana, nós começamos a traçar o seu perfil, o seu perfil físico, psicológico, espiritual. E nós gostaríamos de relembrar, para a gente poder dar continuidade a essa apresentação, que, no momento em que Caio Fabrícios apresentava Nestório para Elvídeo Lúcius, o mesmo foi indagado e apresentou os seus dotes à sua inteligência. Então, ele estava sendo questionado por Elvídeo Lúcius. Conhece a história de Roma tão bem quanto um de nós. Interviu Caio Fabrícios. Elvídeo, então, questiona. Ele viveu na capital do mundo? Não. Ao que ele diz, somente a conhece por tradição. Esse trecho nós trabalhamos na última semana, mas eu vou pedir a permissão para vocês para a gente voltar a ele. Por quê? Nestório, o escravo, foi convidado pelos dois patrícios, sentou-se para demonstrar os seus conhecimentos. Com o desembaraço, falou das lendas encantadoras que envolviam o nascimento da cidade famosa, entre os vales da Etrúria e as deliciosas paisagens da Campânia, Rômulo e Reno, a lembrança de Aca a Larentia, o rapto das Sabinas. Eram imagens que, na linguagem de um escravo, broslavam-se de novos e interessantes matizes. Em seguida, passou a explanar o extraordinário desenvolvimento econômico e político da cidade. A história de Roma não tinha segredos para o seu intelecto. Remontando a época de Tarquínio Prisco, falou de suas construções maravilhosas e gigantescas, detendo-se, em particular, na célebre rede de esgotos, a caminho das águas lodosas do Tibre, lembrou a figura de Sérvio Túlio, dividindo a população romana em classes e centúrias. Numa Pompílio, Menênio, Agripa, os Gracos, Sérgio Catilínia, Cipião Nazica e todos os vultos famosos da República foram recordados na sua exposição, onde os conceitos cronológicos se alinhavam com a admirável exatidão. Os deuses da cidade, os costumes, conquistas, generais intrépitos e valorosos, eram com detalhes indelevelmente gravados na sua memória. seguindo o curso dos seus conhecimentos, rememorou o Império, nos seus primórdios, salientando as suas realizações portentosas desde o faustoso brilho da corte de Augusto. As magnificências dos Césares, trabalhadas pela sua dialética fluente, apresentavam novos coloridos históricos em vista das considerações psicológicas, acerca de todas as situações políticas e sociais. O escravo não só apresentava a sua desenvoltura mineumônica, os seus registros, conforme Emmanuel apresenta, no encadeamento perfeito, dentro da cronologia que a história apresenta, lembrando também que ele, nesse movimento que o estimulava tanto, buscava na sua própria contabilidade pessoal estes feitos, muitos fatos, que ele mesmo participou de alguma sorte. Por isso que aqui ele cita Cipião, que foi uma encarnação dele mesmo, Sérgio Catilínia, quando ele foi o próprio Sura, o bisavô do senador Lentulus, conforme nós estudamos, refletindo em torno do há dois mil anos. Enfim, por muito tempo falaram na história dos seus conhecimentos do passado. Quando eu vi de Lúcio, sinceramente surpreendido, o interpelou. Onde conseguiste essa cultura? radicada em nossas mais remotas tradições? Eis agora o posicionamento de Nestório. Senhor, tenho manuseado todos os livros da educação romana ao meu alcance, desde moço. Além disso, sem que me possa explicar a razão, a capital do império exerce sobre mim a mais singular de todas as seduções. Ali estava inserido o palco das suas últimas experiências. Por isso é que a exercia sobre ele a mais singular de todas as seduções. isso aqui, inclusive, nos fala da identidade que a gente vai criando quando nos deparamos com paisagens, com culturas, com livros que remontam a determinados pontos da história, nós muitas vezes nos encontramos. E nesses encontros, ditos casuais, poder-se-á vivenciar experiências felizes, menos felizes, angústias, medos, fobias, o indivíduo pode entrar em até alguns aspectos de influências perniciosas. Recordo-me de uma história que foi narrada pelo nosso querido Tarquínio Priscos, ou, melhor dizer, o nosso querido Honório Onofre de Abreu, quando no Grupo Emmanuel trabalhou por mais de 50 anos, ou melhor, por 50 anos, porque quando a casa completou 50 anos, no ano de 2007, 2008, 2007, foi exatamente o ano da sua desencarnação. Eu me recordo das gravações que ele fez e não pôde participar das festas da comemoração daquela casa bendita. Mas, certa feita, o Honório atendeu uma situação de uma companheira que frequentava as reuniões do Grupo Emmanuel durante muitos anos, era médium da casa, enfim. E ela foi fazer uma viagem com o marido, de férias, e ela foi em um determinado ambiente da Europa. não posso detalhar, por razões óbvias, éticas, mas ao adentrar num determinado recinto de uma construção milenar, ela fechou um circuito, ela entrou em relação com o passado espiritual, na qual ela entrou num surto grave, ela perdeu a consciência e foi complicado para o marido, inclusive, trazê-la de volta para o país. E aqui, ela permaneceu muito tempo em tratamento, em terapêuticas espirituais, para trazê-la de volta aos planos da consciência, do aqui e agora. Então, o passado, ele bate na nossa porta com muita intensidade. Por isso é que nós temos que estar apostos, vigilantes, para administrá-lo da melhor maneira possível. E a doutrina espírita para nós oferece uma chave extraordinária para que a gente possa aliar a razão com o sentimento num processo evangelizante e libertador. Agora, muitas vezes, os testemunhos são dolorosos. Conversava com uma amiga que foi essa semana que me relatava que teve um um passeio espiritual no seu passado, porque foi numa determinada situação, numa circunstância, foi numa cidade, começou a vasculhar muitas coisas e começou a viver alguns aspectos importantes, mas depois de uma certa euforia, num processo meio parecido com a bipolaridade, quando bipolaridade tratada num processo de enfermidade, mas no caso dela, como um acesso ao céu, uma descida num inferno breve, ela entrou numa certa apatia psíquica. Então, são os movimentos que o nosso psiquismo empreende favorecido pela memória que muitas vezes tracenas ou induzidos pelo que vem de fora, acaba como que pensando experiências, essas emoções que vivenciadas no nosso passado, seja remoto ou mais presente, e isso nos traz alguns desconfortos, algumas alterações emocionais que nem sempre a gente se dá conta dela. Melio, muitas vezes, bate na nossa porta para perguntar, mas não estou entendendo o que anda acontecendo comigo, teoricamente eu estou bem, não tem motivo nenhum, por exemplo, para estar vivendo, um exemplo, uma angústia, uma certa depressão, aí dentro do próprio movimento doutrinário espírita, através das atividades assistenciais, atividades terapêuticas, reuniões medianímicas, de repente espíritos são tratados para não dizer que o próprio espírito do médium vez por outra é tratado e com isso como que vai havendo um saneamento para que ele possa respirar e partir para outra senda, para outros comprometimentos, seja a um nível íntimo, quanto no envolvimento com as entidades que a espiritualidade permite serem envolvidas ou aproximadas do medianeiro para o devido trato, para o atendimento no seu sentido mais amplo. E graças a Deus, vou fazer uma observação, graças a Deus nós não temos estas informações claras, porque isso traria para nós um grande desconforto dentro desse nosso trabalho na horizontal do mundo, horizontal a simbolizar as nossas relações com os semelhantes no aqui e agora. Então, são pontos que a doutrina espírita pode significar para nós uma chave que vai abrir portas e darmos e avançarmos, vamos dizer assim, avançarmos na direção da luz. Bom, vamos voltar? Ora, Caio Fabrícios disse, Nestório tanto conhece um livro de Salústio como uma página de Petrônio. Os autores gregos igualmente não têm segredos para ele. considerada, porém, a sua predileção pelos motivos romanos, quero acreditar, haja ele nascido ao pé de nossas portas, ao pé de nossas portas que ele nasceu. E tinha que ser mesmo, ele não podia ter entrado, ele tinha que ficar na porta, porque ele já esteve lá dentro muitas vezes, e agora era uma encarnação que ele estava tendo a oportunidade para se redirecionar, porque a última existência como Públius Lentulus fora muito complexa. Foi muito difícil para ele. E todos vocês, acredito que estão nos acompanhando aí semanalmente, vão se recordar da trajetória do nosso querido senador Lentulus. Aqueles que estão chegando hoje, nos últimos estudos, e não acompanharam há dois mil anos, eu os convido não só a acessar os áudios, mas nós também temos disponibilizados os vídeos, tanto na rede Amigo Espírita, na sessão áudio, vídeo, quanto no site da feac.org.br, vocês vão encontrar lá também os áudios e os vídeos dos estudos anteriores. E agora está sendo postado também na Rádio Brasil Espírita, através do site que está sendo construído pela coordenação na pessoa do Márcio. Então, nós vamos ter mais uma rede atendendo as necessidades de todos os cristãos que estão buscando o conhecimento doutrinário espírita. Continuando, o escravo sorriu levemente enquanto Elvide Lúcius esclarecia. Semelhantes conhecimentos evidenciam o interesse injustificável da parte de um cativo. Um cativo se interessar por tudo isso? E depois de uma pausa como se estivesse arquitetando um projeto íntimo, continuou a falar dirigindo-se ao amigo. Meu caro, louvo-te a lembrança. Minha grande preocupação no momento era obter um servo culto que pudesse incumbir-se de enriquecer a educação de minhas filhas, auxiliando-me simultaneamente no arranjo dos processos de Estado, a que agora serei compelido pela força do cargo. O anfitrião mal havia concluído o seu agradecimento quando surgiram na sala a esposa e as filhas num gracioso cromo familiar. A história está esquentando. Está ficando interessante. Agora nós vamos trazer a figura de Alba Lucínia, que ainda não atingira os 40 anos, conservava no rosto os mais belos traços da juventude a iluminarem o seu perfil de Madonna. Junto das filhas, duas primaveras risonhas, seu aspecto de mocidade ganhava um todo de nobres expressões vestalinas, confundindo-se com as duas como se lhes fora a irmã mais velha, ao invés de mãe extremosa e afável. Alba Lucina, Lucinia, a esposa de Euvídeus Lúcius. Aqui a gente já pode trazer mais informações. Euvídeus Lúcius, na última existência, na anterior a esta, ele também foi um Patrício Romano. Ele foi senador, amigo de Públius Lentulus. Ele se chamava Pompílio Crassio. Euvídeus Lúcius era um espírito ou é um espírito vinculado a esse grupo familiar, esse grupo espiritual. Vou buscar na memória, através das informações de Chico e dos benfeitores espirituais nos tempos de Pedro Pouro, algumas encarnações de Euvídeus Lúcius. Ele foi Cirilo da Vempor, lá no romance Renúncia. Não percam, estudem essa obra também. Mas ele também foi o cruzado, ele foi o cruzado Godofreide de Buió. Godofredo de Buió. O cruzado que liderou o primeiro escopo, vamos dizer assim. Nós podemos citá-lo também, rapidamente, buscando na memória, uma existência desse companheiro. Nos tempos da coroa espanhola, ou melhor, nos tempos de Castela Velha, ele foi Fernando de Aragão, Fernando de Aragão, casado com Isabel de Castela, para ajustar agora geograficamente. eles formaram um casal conhecido como os reis católicos. Ok? E se a gente der mais um salto, existem outras informações interessantes, mas o que cabe aqui para nós agora é o seguinte, este casal aqui, que estava encontrando e vão receber, estão recebendo de presente o escravo na história, eles formaram um casal que foram, que foi o casal que auxiliou muito nos tempos da iniciação psicográfica de Francisco Cândido Xavier em Pedro Leopoldo. No caso eu via de Lúcius, Rômulo Joviano. No caso de Alba, ela foi Maria Joviano. o casal Romulo Joviano era, vamos dizer assim, ele era o patrão, ele era o coordenador de Chico Xavier lá no Ministério da Agricultura. Ele era o responsável por todo aquele estabelecimento e Chico Xavier é um funcionário público sob a tutela dele. Então Romulo Joviano durante muitas décadas, a família Joviano realizava um culto do Evangelho lá na sede da fazenda onde eles moravam com a presença de Chico Xavier trazendo mensagens belíssimas que foram editadas recentemente pela editora Vinha de Luz. É uma série de livros que tem mensagens muito interessantes. Mensagens de a maioria de cunho pessoal, familiar, mas a gente encontra muitos ensinamentos e informações inclusive que nos ajudam a entender uma série de injunções que favoreceram que deram segurança para o trabalho que Chico Xavier foi desenvolvendo ao longo do tempo. Mas naqueles momentos iniciais em Pedro Leopoldo este casal teve uma importância por certo muito séria no resguardo na proteção na orientação do nosso querido Chico Xavier aquele jovem que estava dando seus primeiros passos na mediunidade. Continuando então o que aconteceu semelhantes conhecimentos envendeciam o interesse injustificável da parte de um cativo mais à frente com a entrada da mãe e das filhas Euvídia e Célia a filha do casal Célia esse espírito extraordinário como diz Emmanuel Santíssima Célia que é o mesmo espírito que é o personagem principal do romance renúncia ao Sione Euvídia e Célia porém embora semelhança profunda dos traços fisionômicos deixavam transparecer espontaneamente a diversidade de temperamentos e pendores espirituais A primeira entremostrava nos olhos uma inquietação própria da idade indiciando sonhos febricitantes que lhe povoavam a alma ao passo que a segunda Célia trazia no olhar uma reflexão serena e profunda como se o espírito da mocidade houver envelhecido prematuramente os olhos são o espelho da alma então aqui as crianças já demonstravam os pendores a maturidade as posições espirituais todas as três exibiam graciosamente os delicados enfeites do peplum em sua feição doméstica presos os cabelos em preciosas redes de ouro ao mesmo tempo que ofereciam a Caio Fabrícios um sorriso de acolhimento nós estamos numa num solar romano ainda bem murmurou o hóspede com vivacidade própria do seu gênio expansivo avançando para a dona da casa o meu grande Elvídio encontrou o altar das três graças entronizando-as egoisticamente no lar aliás aqui estamos nas plagas do Egeu berço de todas as divindades suas saudações foram recebidas com geral agrado não somente Alba Lucínia mas também as filhas se regozijavam com a presença do carinhoso amigo da família de muitos anos em breve todo o grupo se animava em palestra amena e sadia era o burburinho das notícias de Roma de mistura com as impressões da Induméia e de outras regiões da Palestina onde Elvídio Lúcio estagiara junto da família enfileirando-se as opiniões encantadoras e íntimas acerca dos pequeninos nadas de cada dia em dado instante aqui que a gente queria ter chegado o dono da casa chamou a atenção da esposa para a figura de Nestória encolhido a um canto da sala acrescentando entusiasticamente Lucinha eis o regio presente que Caio nos trouxe de Terebinto um escravo perguntou a senhora com entonação de piedade sim um escravo precioso sua capacidade pneumônica é um dos fenômenos mais interessantes que tenho observado em toda a vida imagina que tem dentro do cérebro a longa história de Roma sem omitir o mais ligeiro detalhe conhece nossas tradições e costumes familiares como se houvera nascido no Palatino ele nasceu no Palatino na vida anterior desejo sinceramente tomá-lo a meu serviço particular utilizando-o ao mesmo tempo no apuro da instrução de nossas filhas em tese esse fato se repetiu lá na casa dos jovianos quando residiam na fazenda modelo em Pedro Leopoldo Alba Lucínia fitou o desconhecido tomada de surpresa e simpatia por sua vez as duas jovens o contemplavam admiradas como todos nós aqui agora vislumbrando as cenas porque elas estão sendo plasmadas nós estamos entrando em sintonia com uma história verdadeira não é fruto da tua imaginação eu garanto embora a imaginação pode dar outros coloreitos de acordo com os interesses pessoais e intransferíveis de cada um de nós medianeiros que estamos na sala agora ela estava surpresa saindo contudo da sua estupefação a nobre matrona ponderou refletidamente eu vídeo eu vídeo sempre considerei a missão doméstica como a das mais delicadas de nossa vida a missão doméstica como a mais das mais delicadas da nossa vida a matrona romana falando se esse homem deu provas dos seus conhecimentos telasia dado também de suas virtudes para que venhamos a utilizá-lo confiadamente na educação de nossas filhas a matrona indaga com uma visão com um alcance mais ampliado ela já está interessada em levantar o currículo a apresentar virtudes para verificar se ele poderia auxiliar na educação das filhas o marido sentiu-se embaraçado para responder a pergunta tão sensata e oportuna mas em seu auxílio veio a palavra firme de Caio que esclareceu eu voladou minha senhora se o vídeo pode abonar-lhe a sabedoria posso eu testificar as suas nobres qualidades morais eles estão no primeiro no segundo século da era cristã aqui nós estamos por volta do ano de 132 Alba Lucinha pareceu meditar por momentos acrescentando a final com um sorriso satisfeito está bem aceitaremos a garantia da sua palavra em seguida a graciosa dama fitou nestório com caridade brandura compreendendo que se o seu doloroso aspecto era incontestavelmente o de um escravo os olhos os olhos revelavam uma serenidade superior saturada de estranha firmeza amigo amigas você que se encontra no seu lar nesse momento nós estamos fazendo uma descrição sobre sobre a personalidade do espírito Emmanuel no ano de 132 a definir o educador que aqui já se apresentava serenidade superior saturada de estranha firmeza depois de um minuto de observação acurada e silenciosa voltou-se para o marido dizendo-lhe algumas palavras em voz quase imperceptível como se pleiteasse a sua aprovação antes de dar cumprimento a algum de seus desejos Elvídeo por sua vez sorriu ligeiramente dando um sinal de aquiescência com a cabeça voltando-se então para os demais a nobre senhora falou comovidamente Caio Fabrício eu e meu marido resolvemos que as nossas filhas venham a utilizar a cooperação intelectual de um homem livre e tomando de minúscula varinha que descansava no bojo de um jarrão oriental a um canto da sala tocou levemente a fronte do escravo obedecendo as cerimônias familiares com as quais o senhor libertava os cativos na Roma imperial exclamando nestório nossa casa te declara livre para sempre que momento extraordinário para um espírito vamos buscar o simbolismo nas suas últimas existências ele fez muitos escravos ele utilizou-se dos recursos da época da posição que lhe fora oferecida dentro da misericórdia da providência divina porque alguém pode falar que a posição foi conquistada não tenhamos dúvida da importância do esforço da busca mas não adianta você se esforçar e buscar se a providência divina não lhe oferecer a porta aberta e isso bate na nossa intimidade como um convite à humildade porque celebridade costuma ser apenas caminhos que são abertos para testar o indivíduo o que remonta aos seus compromissos espirituais a grande maioria das celebridades estão às voltas de precipícios complexos se emoldurarem os painéis que os alimentam na dimensão da vaidade o favorecimento do mundo aquelas conquistas que em tese graduam o indivíduo mas que trazem muitas dificuldades no que remonta administração íntima todos nós com uma vida simples fácil ou uma vida complicada difícil estamos tendo uma oportunidade do alto por isso por isso é que compete a todos nós valorizarmos os empreendimentos que o senhor nos colocou não pensemos que foi você que entrou embora o tempo todo a gente não pode ouvidar a importância da procura do esforço da luta ele suplicou ao senhor reencarnar como escravo observe e um escravo judeu semita porque muitos ele os fez quanto romano quando teve poder ele virou as costas para um convite direto de Jesus quando apresentou para ele um caminho de libertação e ele optou pelo aprisionamento pela escravidão dentro de uma dimensão extremamente temporal Jesus falava para ele de atemporalidade falava para ele de imortalidade mas ele preferiu as questões que envolvem as respostas rápidas desencarnou como todos sabemos cego tateando nas sombras que ele mesmo criou mas em busca de uma renovação extraordinária ele se fez humilde ele aceitou no final da vida ele abraçou a fé da sua esposa querida o crucifixo de Simeão passou seu referencial desencarna sendo recebido por amigos pelo próprio Simeão pela sua querida esposa e ao mesmo tempo é orientado a se preparar para um retorno o quanto antes para que ele pudesse com um novo corpo uma nova cidadela numa posição completamente adversa diferente ele pudesse a entender o que que é você ser escravo e o que que você ser filho conforme Paulo de Tarso fala para nós nas suas cartas o escravo ele vai receber ordens do seu senhor mas ele fica transitoriamente na casa é diferente do herdeiro do filho o filho o filho veio para ficar sempre o filho herda ele é o herdeiro do pai então existe uma diferença na evolução espiritual que Jesus nos revela que nós precisamos de estudar com muita calma com muita prudência em que aspecto que nós somos servos escravos o escravo servo ele recebe diretivas ele precisa do que vem de fora para dentro o filho não o filho já conquistou o filho já herda o seu trabalho os frutos da semeadura que ele mesmo está implementando agora é muito interessante porque nós estamos falando do filho que ainda tem o pai porque quando o pai parte e fica só o filho como herdade com a herdade o filho tem que honrar o pai para ele poder fazer uma boa administração do que ele recebe como herdade e para ele honrar o pai ele se torna um trabalhador um administrador dos patrimônios que o pai lhe ofereceu então ele tem que trabalhar numa dimensão em que ele precisa de ter autonomia responsabilidade capacidade habilidade para que ele realmente seja o empreendedor como o pai o foi então quando ele se conscientiza ele vai para um terceiro estágio ele percebe que ele precisa de ser servo do trabalho então observe nessa condição de servo do trabalho ele passará a se disciplinar a investir motivado pelo desejo de acertar de administrar bem de multiplicar os talentos então para ele não importa servir importa é que o trabalho aconteça então assim operando ele efetivamente vai ser um herdeiro promissor porque ele entendeu que foi legado para ele recursos e que para que esses recursos se mantenham ele precisa de se envolver no trabalho amando o trabalho dando a vida pelo trabalho para que ele seja não só mais o filho aquele filho que herdou mas aquele filho que se encontra numa condição de se tornar unigênito com o pai porque como herdeiro na condição de primogênito de se fazer o mais velho aquele que tem que administrar num primeiro movimento ele pode não compreender embora para herdar existe uma intervenção da misericórdia divina por isso é que nem sempre a gente entende porque que o recurso chegou o talento está na tua mão é misericórdia mas se está na tua mão compete a você compete a você a todos nós entender verificando se nós somos escravos do que chegou para as nossas mãos ou se nós estamos na condição de herdeiros para nos fazer não escravos porque nós somos descendentes de escravos mas escravos no sentido de servos do trabalho por opção por amor por devoção por comunhão com Deus o Senhor o Senhor da vida aí cabe aqui uma outra reflexão porque quando escravos você está falando mas quando começa isso não preocupa se você for no âmbito literal quando começa posso dizer quando nasceu mas eu quero trazer essa reflexão para o campo íntimo ainda porque existem nas nossas intimidades quanto aprendizes como espíritos imortais valores que já estão por nós sendo herdados eis porque Jesus diz assim honrai o teu pai e a tua mãe honrar o pai e a mãe no seu sentido profundo da análise da exegese doutrinária espírita honrar o pai é honrar as tuas conquistas o teu passado as tuas habilidades na história que tinha habilidades extraordinárias inteligência memória sedução pela causa que ele viveu ele tinha que se apoiar aonde ele tinha um manancial o fulcro irradiador dele era a história de Roma embora ele tenha vivido em outros planos ele foi semita em outras vidas ele foi egípcio em outras vidas mas isso não vem ao caso porque o que importa para nós é aquele contexto que a providência divina nos coloca e muitas vezes em processos de repetição porque fixação se dá quando tu repete então aqui ele estava como que inebriado ele estava embevecido com a história romana sem fazer parte dela ele foi retirado do contexto e por ter sido retirado do contexto fizeram dele escravo fizeram dele as circunstâncias da vida escravo de uma outra cultura que teoricamente não tinha nada a ver com a dele e como que ele vai se libertar daquela escravidão social buscando o retorno naquela situação em que ele era livre porém escravo do sistema então como que você vai se libertar de um sistema que você se sente escravizado muitas vezes a providência divina nos retira para respirarmos para viajarmos para vestir outra indumentária no caso um corpo de carne mas vai chegar um momento em que a providência divina vai te trazer de volta numa situação diferente para que você possa a partir daquele movimento que foi escravizante embora livre no caso Poblos Lentos era ele tinha autoridade queridos amigos vocês se recordam quando ele foi para a Palestina como representante tribuno do próprio Tibérios César ele tinha mais autoridade do que Pontos Pilatos que era governador da Judéia lembram do do julgamento de Jesus aquela história daquele contexto todo ele por injunções políticas por exemplo não exerceu autoridade dele para não desautorizar para não desautorizar Pontos Pilatos mas ele deixou de exercer a justiça que ele já estava encabulado ele já estava ele já estava sendo convidado a reflexões profundas porque ele estava por exemplo diante do Espírito que é a essência da evolução dele da sua da minha que é Jesus Jesus é o primogênito sim conforme estabelece a história ele era o mais velho ok ele é o mais velho ele é o governador espiritual do nosso planeta ele tem a responsabilidade de nos ajudar você já parou para pensar nisso? ok mas a condição extraordinária de Jesus olha o que eu vou dizer e vocês não vão falar que o Carlos Alberto está ficando está inventando coisas não estou convidando todos para pensarmos juntos o que torna extraordinário o que é maravilhoso em Jesus não é a posição de governador mas é quando ele se faz unigênito com Deus e sabe o quanto que Jesus se faz unigênito com Deus? é quando nós estamos em comunhão com ele o Carlos Alberto eu entendi o Cristo é Deus em nós é a capacidade de refletir o amor de Deus do Senhor eu sou a luz do mundo aqueles que me seguem não andarão em trevas mas terão a luz da vida capítulo 8 12 de João ele está querendo dizer para nós que ele é a luz ah querido amigo o evangelho precisa de mais calma ele está querendo dizer que ele é a luz quando você é a luz em comunhão com ele não sei se deu lá que vantagem que teria para ele falar que ele é a luz como o bom pastor ele é o exemplo mas quando o Messias quando o Messias ele é cordeiro cordeiro que é levado para que? sacrifício e quando se sacrifica o cordeiro é que a luz resplandece está difícil? está complicado? em Cleusa em Eugênia o assunto não é simples não então quando você tem que dar um testemunho com o marido com a sua filha com o seu pai é um instante de você estar em comunhão com Deus em Cristo é o momento de você fazer luz é esse é um instante não é aqui na sala falando de evangelho fazendo prece embora seja extraordinário para todos nós que aqui nós estamos vindo buscar o governador espiritual do planeta aqui nós estamos literalmente pedindo Jesus nos oriente e como que Jesus vai nos orientar? através daqueles que estão em comunhão com eles com ele aqueles que estão em busca da luz que resplandece do verbo que se faz carne vocês desculpem eu estou usando muitos termos do evangelho embora alguns podem até dizer que nós temos um pé lá na teologia o que não me assusta não me incomoda porque nós temos que usar os termos no sentido de estar mostrando uma conjugação de evangelho com doutrina espírita no nosso movimento espírita eu vou abrir um parêntese nós temos pessoas que tem resistência com o evangelho porque muitas vezes a gente até compreende o evangelho ele é utilizado ainda com o ranço das nossas práticas religiosas e isso incomoda incomoda mesmo aí se você por exemplo tem no nosso movimento espírita pessoas filósofos pessoas da ciência etc que utilizam mais recursos falas termos do pentateuco kardeciano aí quando você usa algumas expressões do evangelho existe uma certa resistência porque na realidade a grande maioria não temos habilidade em lidar com as interpretações por isso é que Pedro define que as escrituras não podem ser de particular interpretação porque de particular interpretação eu ponho meu dedo aqui como diz um amigo meu aqui da sala aí vira um comentário animista eu acho eu penso não aí eu trato o evangelho como uma proposta uma proposta que vem para o indivíduo de fora para dentro o que espanta o que assusta você tem que ser bom você tem que ter fé em Deus outro dia eu assisti uma fala de uma amiga muito querida no centro espírita falando assim que nós temos que ter fé em Deus que fé é crença é confiar até no que em tudo aquilo que a gente desconhece mas a gente tem que confiar a gente tem que acreditar e o discurso dela foi muito bonito aí depois eu perguntei para ela mas aqui será que você precisava de usar tanto você tem você tem você tem você tem se você não deu nenhum argumento você não trabalhou nenhum argumento lógico para o indivíduo para você chegar numa conclusão do seu raciocínio que o indivíduo tem que ter fé você não apresentou nada para ele de lógico para que ele tenha fé aí ele vai ter fé porque mamãe falou que ele tem que ter religião que o papai disse que ele tem que ir à missa que nós espíritos falamos que tem que estar na evangelização olha se não frequentar a reunião se não tomar o passe daqui a pouco o indivíduo está dando linha como fala na linguagem por que que eu tenho? não doutrina espírita não é isso doutrina espírita é razão razão intuitiva não é razão cognitiva razão fechada é razão que indaga que elabora e que abre para receber esta é a proposta de Pestalozzi para Kardec e Kardec para os seus para os seus alunos que somos todos nós mas então voltando ao evangelho os termos é para nos mostrar o que que é ser unigênito por exemplo estar com o pai como que você vai estar com o pai? Emmanuel apresenta para nós a mente como um espelho espelho é para refletir então como é que você vai estar com Deus? indo ao centro espírita? vindo à sala estudando espiritismo? é quando você está refletindo o amor de Deus o amor de Deus você vai refletir nas suas ações nas suas repetições são sentimentos meus amigos eu atendi uma entidade espiritual segunda-feira na mediúnica aí o companheiro já chegou com o discurso pronto eu estou vendo uma cena assim que é de fulano pipipipita tal eu estou com ódio e eu fui percebendo que ele era muito inteligente aí o bem feitor nos inspirou vai com calma com ele ele só disse vai com calma aí eu deixei ele falar falou falou exorou exorou pôs para fora, fez a catarse dele lá a hora que ele terminou, eu falei assim, meu amigo vem cá, o que você está sentindo aqui agora? aí foi apresentando os quadros aí eu vi uma criança do meu lado criança linda aí eu disse aqui, você está vendo essa criança aqui do meu lado? aí ele, naquela condição de muita aspereza estou sim ok, olha os olhos dela preste atenção comigo olha os cabelos aí nós fomos fazendo uma indução e fomos trabalhando com ele para ele observar a sensibilidade da criança e tu, 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 tatá, tatá, fomos conversando e aqui, você está vendo o ambiente? como é que você se sente aqui? não quero estar aqui, mas é bonito na hora que ele falou que é, ele já me deu a deixa você está vendo isso aqui? aí comecei a aprontar os painéis aí fui fazendo uma vinculação do psiquismo dele com os painéis com a criança, etc, etc e por fim eu falei assim aqui amigo vamos sentir esse ambiente não vamos pensar no ambiente não vamos sentir como é que você se sente do lado de uma criança? fomos caminhando obviamente com a coordenação espiritual porque sozinho não ia com certeza percorrer esse caminho talvez eu iria ficar indagando com ele pontuando, etc, etc aí por fim ele falou assim é você não me convenceu não mas eu estou me sentindo bem aí eu falei assim mas eu não queria te convencer de nada não, meu amigo eu estou querendo me sentir bem como você aí ele falou mas você não está se sentindo bem? não estava agora eu estou começando a me sentir bem porque você está bem aí ele falou assim mas você não coordena aqui? eu falei assim não, meu amigo eu estou na mesma situação sua eu vim aqui buscar ajuda eu estou aqui para beber água para receber luz tomar remédio eu estou aqui para fazer amizade com você, meu querido saímos de mãos dadas então nosso papel aqui com o Evangelho é intercâmbio luz é sentimento Alba Lucinha captou tudo isso e ela propôs a libertação do escravo o Emmanuel naquele momento estava na condição de espírito de personalidade nestório ele estava sendo libertado ele estava tendo a oportunidade de sentir o gosto o gosto de estar sendo libertado embora ainda não seria a libertação que ele precisava e tomando de minúscula varinha ela disse Nestório nossa casa te declara livre para sempre para sempre ele entendeu isso lá no século 2 tem mil e oitocentos anos são 18 séculos que ele foi libertado e libertado o que que ele procurou para ele? servir o Cristo ele estava sendo libertado da escravidão do mundo do ódio do ódio do orgulho do egoísmo então se libertar do que aprisiona você precisa de uma garantia amigo você precisa de honrar você tem que estes benfeitores que libertaram ele você vai ter que honrar como ele teve que honrar o benfeitor que libertou é o Víde Lúcius não tenha dúvida que foi uma dívida de gratidão que eles estão discutindo ela com muito carinho para mim brincar com você mas o Víde Lúcius foi um instrumento Alba Lucínia foi um instrumento porque ele estava sendo libertado pelo Cristo estava sendo dado para ele uma chance dele afirmar se iria ou não continuar escravo ou liberto vocês se recordam quando Paulo diz assim eu prego Cristo em cadeias quando o anjo foi abrir a cadeia ele não aceitou lembra dessa passagem e ele pregava o evangelho com a cela aberta para os soldados que estavam tomando conta dele os romanos que estavam presos ele estava livre o amor liberta minha amiga o que aprisiona é paixão sedução isso aprisiona mas o amor ele garante voos ao inimaginável nestório nossa casa te declara livre para sempre filhas continuou a dizer sensibilizada dirigindo-se às duas jovens nunca humilheis a liberdade deste homem que terá toda a independência para cumprir os seus deveres nunca humilheis a liberdade desse homem quantas cenas a gente vê na sociedade de pessoas espesinhando semelhante querendo se mostrarem donas prepotência orgulho é se fazer escravo assim caio e elvécio entreolharam se satisfeitos enquanto elvídia cumprimentava de longe o liberto com um leve aceno de cabeça altiva célia célia divina célia aproximou-se do alforreado que tinha os olhos úmidos de lágrimas o que que estava por trás daquelas lágrimas gente nem ele sabia naquele momento embora perpassasse pelos horizontes mentais o sofrimento em si daquela vida mas na intimidade a voz embargada os olhos lacrimejantes também expressavam a dor de ver Lívia partir no circo máximo de ver o seu filho Marcos Lentros raptado sua filha enseguecida Flávia ver ir embora Calpurnia Flamínio Severos Agripa aquela história que encerrou com a desencarnação de Plínio sobre os escombros do Vesúvio mas também a desencarnação de Ana Ana aquela que foi maltratada por ele quando o intrépito senador cruel vilipendiou por 25 anos a sua esposa Lívia e Ana acompanhou tudo aquele drama e como cristã de verdade foi quem cuidou tanto dele quanto da filha cegos e deu lições recados extraordinários de cristianismo este é o cristão meu amigo no mundo e muitas vezes a gente vê os cristãos se degladiando disputando apunhalando difamando não podemos nos considerar cristãos quando eu apunhalo meu irmão pelas costas as lágrimas visitavam seus olhos escorriam pela face cansada de tantos sofrimentos e estendendo-lhe a mão aristocrática e delicada numa saudação sincera e carinhosa seus olhos encontraram o olhar do ex-escarvo numa onda de afeto e atração indefiníveis o liberto visivelmente emocionado inclinou-se e beijou reverentemente a mão generosa que a jovem patrícia lhe oferecia a cena comovedora perdurara por momentos quando com surpresa geral Nestório se levantou do recanto em que se achava e caminhando até o centro da sala ajoelhou-se ante os seus benfeitores osculando humildemente os pés de Alba Lucínia e a gente vê a imagem de Emmanuel e eu costumo dizer nós estamos longe do alcance da tarefa sublimar desse apóstolo do Cristo continuamos julgando por aparências e por isso cada vez mais distante da essência da revelação que o Senhor nos oferece os espíritos do Senhor querido amigo amiga espírita cristal os espíritos do Senhor se emudecem eles se apagam a luz se faz diáfana imperceptível como agora visita cada um de nós são eles que nos ajudam mas eles não pedem reconhecimento eles não aguardam pagamento eles não fazem barulho eles não tão preocupados em encher teatros ser ovacionado por plateias que hoje aplaudem e amanhã apupam não eles sabem que a mensagem que toca o coração que contagia a alma é do silêncio que espera da oração que aconchega das mãos que afagam que indicam do olhar que encanta pela candura pelo carinho pelo respeito da boca que bendiga que sorri que canta que poetiza do ombro que sustenta do braço que soeque do afago que alimenta das mãos também que despedem dizendo ide porfiai pela porta estreita porque as portas do mundo são largas ide ide na direção do senhor porque ele continua dizendo vinde vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados que eu vos aliviarei mas tomai meus filhos sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sobrando e humilde de coração assim encontrarei e encontrareis paz que a paz do Cristo se estabeleça querido amigo espírita em definitivo nos domínios de cada coração muito obrigado a todos muito obrigado a você que é o motivo do nosso trabalho a sua audiência é extremamente importante você se faz instrumento para que a espiritualidade cuide de você e de todos aqueles que caminham com você porque sentindo a paz do Cristo a gente passa a paz assim de mãos dadas todos nós com os benfeitores que representam o espírito da verdade tendo em Jesus o referencial da humanidade por certo nós faremos desta nossa casa a Jerusalém libertada e no território do coração encontraremos a Canaã prometida para os nossos pais que o Senhor que o Senhor da vida nos abençoe hoje agora e sempre nos despedimos como sempre dizendo Ave 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 Cristo até a próxima terça-feira com mais um programa Amor e sabedoria de Emmanuel valeu um beijo no coração amor 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 amor